Olá meus colegas de YouTube, beleza galera? Agora nós vamos tirar a folga aqui desse círculo No caso nós vamos mexer só nessas duas calças aqui, os de trás né Eu deixei assim porque fica mais fácil pra botar a chave Um cachinho pra afrouxar eles Aí quando afrouxar direitinho, afrouxar essas contraporcas aqui Aí eu vou botar ali embaixo Pra gente regular a folga né É o município que tem muita pedra, costuma rasgando Tá vendo? Vai rasgando, aqui já fiz solda Ela tá trincando de novo Trinca mesmo, não tem medo não Galera nós tiramos a folga do círculo, nós regulamos, eu esqueci de gravar Essa é a cabeça minha Nós tiramos a folga dele Com a posição da lama aqui do jeito que tava, que vocês viram aí Aí agora nós estamos fazendo rodízio dos calças Tirando de cima e botando embaixo Porque Pra gastar os lados igual Em cima ele gasta o lado da frente Embaixo gasta o lado de trás Entendeu? Aí nós estamos fazendo rodízio aí neles Pra gastar por igual Calcinha ali tá dando trabalho com a saia Aqui assim ó Trabalho Saiu? Saiu Pra onde? Pra onde? Rodízio de calço Aqui na... nos fundos da garagem municipal porque que tem uma sombra melhor né? Ali não tem barracão, vem aqui mexer, vem trabalhar Tá? O mecânico de trabalhar não tem Ninguém aguenta né? Retrona Xing Ling tá ali ó Xing Ling Olha a marcona dela ó Olha, olha, olha Vocês tão vendo aí galera? Ave Maria que um trem desse Sinceramente se Falaram de vir uma patrol nova e até ano que vem aí Se vim dessa Dessa marca aí Se eu puder ficar na 120k eu prefiro Melhor Quero nem saber disso aí Se brincar 120k trabalha mais tempo aí E aquela lá para E continua com 120k que é mais real Calando ali naquela furpilha aí que aí fica bom pô Tem perigo de cair Hehehehe Tá bom pão 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 p Para a terra. Agora a trava, né? Olha lá, cadê? Pravi. Suruana. O combustível está pela metade. Agora eu vou aproveitar que está meio quieto hoje de manhã, porque o secretário deu uma viajada, uma saída. E não me passou nada para fazer, então vou aproveitar e vou lavar o radiador dela. Eu gosto de máquina sempre com o radiadorzinho limpo, igual o meu carro. Toda vez que eu lavo meu carro, geralmente uma vez no mês que eu lavo não lavar nada, eu mando lavar o radiador. O motor não, o radiador eu mando lavar. Porque aí quanto mais lavadinho limpa o radiador, o ar condicionado gela mais, né? Fica desobstruído. Esse aqui eu vou tirar as latas dela direitinho para lavar. Zerou! Jogando água no radiadorzinho, galera, tirar a lata lá para lavar ela direitinho, né? A lama folga do piso, vocês viram? Os calços ali não estão novos mais, mas melhorou muito, a lama, a enxada está nova. E agora a lama aguarda, nós estamos em setembro, vai trocar lá para março, ano que vem. Abril, mês de abril do ano que vem, mais ou menos, demora. Aqui não gasta muita lama não, apesar de ter tanta pedra, mas são as pedras não tão duras, né? Algum lugar que tem umas pedronas duras, mas é pouco lugar. Nesse caso aqui é só o radiador que eu lavo. O resto dela não está suja demais, não. Só a poeirinha. Não tem óleo escurrido, essas coisas. Ah, rapaz, era para ter engraxado hoje lá na garagem, vou engraxar quando sair daqui. Era para ter engraxado, nós regulamos o círculo e fizemos rodinhas dos calços da lâmina e era para bater a graxa, ó. A bomba está ali, ó, do jeito, ó. Tambor de óleo 15x40 também, ó lá, ó. 15x40, vímula, óleo muito bom. E aí, ó, o treinador ali, o treinador ali, o treinador lá. E aí, ó, o treinador ali, o treinador lá. Mais ou menos, né? A magrelona, aí eu vou pedir para a entregada nos vidros, né? Assim, jogar água nos vidros pelo lado de fora e passar vassura logo, né? Fica... Fica mais limpo, né? Fica mais limpo, né? Isso aí! É, galera, já joguei água na máquina, quer dizer, o rapaz já jogou, né? Assim, no radiador, né? Agora eu vou ir para a garagem e vou engraxar ela. Aproveitar, né? Estou parado hoje por hora, pelo menos essa manhã. Vou bater uma graxinha nela logo. Então, kenzo está aqui por dia. Mas olha, vamos lá. Vamos lá. E aí